Esse tempero do nosso dia a dia esconde muitos benefícios e é bom até para gripes e ossos. Lista de benefícios do orégano O orégano garante maior sabor aos alimentos. As folhas da erva possuem sabor mais forte se estiverem secas. Veja o que o orégano faz pela sua saúde. Previne a gripe O orégano fortalece o sistema imunológico, combatendo infecções virais. Para aproveitar os seus benefícios, assim que os sintomas da gripe surgirem, misture 6 gotas de óleo de orégano com água e tome antes das principais refeições. Por 5 dias Ossos O orégano possui quantidades suficientes de cálcio, manganês e ferro para manter a boa saúde dos ossos. Desintoxicação do corpo O orégano possui forte fonte de vários nutrientes, como a vitamina K, ferro, manganês e cálcio, além de fibras e outros. Por isso, ele desintoxica o corpo. Coração Rico em potássio O orégano ajuda no controle da pressão arterial elevada e também a desacelerar os batimentos cardíacos. E por conter antioxidantes e ômega 3, diminuem inflamações e previnem doenças do coração. Antibacteriano O orégano possui propriedades antibacterianas que atuam no combate a uma vasta gama de bactérias que afetam o intestino e a pele. Ele também pode aumentar as células brancas e acelerar o metabolismo, colaborando assim com a recuperação de doenças. Fonte de antioxidantes Rico em flavonoides e antioxidantes fenólicos, o orégano também é uma das fontes vegetais que oferecem maiores atividades antioxidantes. Com isso, atua na proteção contra os radicais livres. Mestruação O orégano ajuda a regular o ciclo menstrual e a diminuir as dores causadas por cólicas. Além disso, previne a menopausa precoce. Sistema digestivo O orégano produz enzimas digestivas que atuam no sistema digestivo. Assim, previne gases e cólicas intestinais. Ação antifúngica Ele combate os fungos, como a cândida, por exemplo. Isso porque tem ação antifúngica. Inibindo o crescimento de fungos por meio de carvacrol, uma substância ativa no orégano. Sistema imunológico Ele atua em favor do sistema imunológico por conter timol. Colaborando assim, para a boa saúde das pessoas. Receita natural com orégano Você pode aproveitar os benefícios que o orégano oferece, fazendo um chá delicioso. Confira a receita. Você vai precisar de 1 xícara de água 2 colheres de folhas frescas de orégano Para o preparo, coloque a água em uma leiteira e leve ao fogo até levantar fervura. Adicione as folhas frescas de orégano no fundo da xícara e coloque a água quente. Cubra a xícara e deixe descansar por 5 minutos. Coi e beba E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada. Fica com Deus e até o próximo vídeo.